Pô Pô, Tático 809 809, trouxe aqui Pô Pô, boa noite, boa noite a todos da rede Tático 809, ativando aí, conforme a escala Pô, senhor, positivo foi recebido, bem-vindo ao turno aí Com serviço à equipe Ok, bom prazer Algum gás específico, é o modo disso? Pô, senhor, virou esse cara lá, né? Quer lá ver? Vamos lá ver, né? Quer lá, você não tá? Você viu? Olha pra esquerda aí hoje, hein? Não precisa descer aí Olha isso lá, ó, vai entrar lá no cemitério, não é isso? Olha lá, ó Entrou pro Recanto da Terra, Avenida 1 Pega 5 Pô, atenção, a rede de criatura Como é que o papo tá junto? Não, 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 não Tô apontado, não, não, tá abordando aqui Pô, atenção, a rede de criatura